Faça isso e pegue muitos robalos. Esse é o homem do robalo. Vamos lá. Agora ele vai dar a dica aí pra... Chegou ali, tá? Faz assim porque eles pulam. Tu pegou um bichinho. Tem gente que gosta de iscar o camarão aqui. Eu gosto de iscar aqui, ó, que ele fica mais resistente. Você tem ele assim, ó. Olha, iscou. Vamos fazer o primeiro arremesso, o bicho tá bem vivo, ó. Aí, ó. Certo. O robalo sempre gosta de ficar mais em campo de pedra. Tem que jogar com força, né? Ele é leve, né? O camarão assim, ó. Vou te ensinar essa vezzinha. O camarão, se tu fizer isso, tu vai fazer uma pressão grande nele. Tá. O camarão aqui do lado, ó. Tá ali assim, ó. Certo. Ah, de lado. Derrubá-lo aí, ó. Aí, ó. Ébola! Olha o bichão pulando! Mas daqui a pouco ele vai pra panela. Foto do Facebook, vídeo completo.